Ah, rapaz, assim é muito mais gratificante, viu? É gostoso demais poder jogar assim um sabão, esfergar a casa de um canto ou outro, aí pega, passa o pano, fica no stream, bonitinho. Agora, a coisa que eu não boto fé é negócio de passar pano em casa. Pra mim é serviço de preguiçoso. Não dá certo, não. Não tenho nada contra quem gosta de fazer isso. Mas eu só boto fé na limpeza se for desse jeito aqui. Aí, primeiro, que eu pego, às vezes eu pego e passo pano nessa casa aqui e fico é com a catinga de mulão. Posso passar 10 mil vezes se for preciso aqui. Mas sempre quando seca, fica com aquele cheiro e vai de mulão. Agora, quando eu pego e faço assim, ai, aí fica cheirosa, perfumada a casa, bonitinha. Mas agora, a real hora que eu esferguei isso aqui, isso aqui não saiu. O que te acha isso aqui? Não é uma serra encarranhada, deu defenda. Agora, eu peguei, atrepei essas coisas tudinhas aqui e não tive coragem de levantar esse galão. Ô, Vieira! O que é? Faça um favor pra mim, meu amor. Levante esse galão lá aqui pra mim, Andes. O que foi? É porque eu peguei pra ter as coisas aqui em cima e eu fiquei com receio de levantar esse galão aqui por causa do pé da minha barriga, por meio da cãida. Pronto. Você tá fazendo o quê? Nada no quarto. Pois, já que você tá sem fazer nada, meu amor, pega aquele sofá ali e bote lá pra fora, pelo favor. Vamos poder lavar a casa, porque a gente lava a casa com um negócio no meio, joga pra um lado, joga pra um lado, dá certo não. Ei, escute! Mais? Tem mais! A área de serviço aqui tá toda bagunçada, cheia de louça pra lavar. Você volte, viu, pra lavar. A área de serviço? É. E a pia? Também! Só a área de serviço daqui, né? Também, é. Lavar tudo. Ajeitar tudo que tem na área de serviço, lavar a louça, deixar tudo limpinho. Tá, tá. E quando for mais tarde a gente vai poder relaxar um pouquinho no meio. Tá bom, tá bom, já entendi. Demora não! Você acha que eu tenho raio? Pode a Sarah inventar esse negócio de lavar a casa. Toda vez é isso. Bota sofá pra fora. Bota moto pra fora. Detesto isso. Coisa que eu não gosto. Fala aí, Daniel. É o quê? Perdi foi dinheiro ontem, macho. Fui na tua onda, tá aí, ó. Fui fazer o palpite que tu disse. Deu errado, macho. Já acho que o time perdeu. Ora, mas também... Tu perdeu uma incharia, rapaz. E é se tu tiver apostado? Tô dizendo que não apostou? Melhor ter deixado o dinheiro pra mim comprar outra coisa pra mim. Oh, coisa sem futuro, viu? Tu é muito ruim de palpite, sabia disso? Muito, muito palpite, viu? Não vou mais no seu palpite, não. Pelo menos eu ando perto de acertar. Quem diria, rapaz? O meu palpite certo era o meu. Que eu disse que era 3x1. Fui na tua onda de 3x2. Tá aí, ó. Dei foi mal. Não? Não dá certo, não. Ora, rapaz. Tô dizendo. E aí, como foi lá mesmo? Foi bom, né? É, macho. Era pra mim ter ido também, ó, macho. O beijo tá aqui, peguei. Cai na onda de ir lá pra casa da minha sogra, macho. Pensando que ia vir cedo. Aí me iludi tomando banho no Rio. Acabei com o tempo passando. Tu sabe, né? A gente tomando banho no Rio, se divertindo. O tempo passa rapidinho. Eu cuidei que não. Já tava... Tarde demais pra ir. Foi bom, né? Rapaz, vou dizer uma coisa, viu? Será que o Vila esqueceu das coisas que ele tem ali pra fazer ali dentro de casa ali, na área de serviço? Eu só pedi pra ele lavar aquela área de serviço. Não é possível que ele vai ficar enrolando só pra fazer um negócio desse. Daqui a pouco eu pego e termino aqui de lavar a casa e ele aí, sentado aí, mexendo no celular e fora. Mas não vou chamar atenção, não. Deixa quieto. Deixa quieto. O que eu quero é ver se eu vou terminar de lavar essa casa aqui e ele aí, sentado aí fora. Deixa ele, se ele estiver pensando, que eu vou terminar essa casa aqui, de lavar essa casa aqui e eu vou ajeitar ali aquela área de serviço. Ele tá muito enganado. A aceitar. É desse jeito aí mesmo. Eu fiz de tudo pra poder dar certo, mas... Ei, ei. Teve jeito não. O cara da oficina falou, macho, que se eu tivesse trocado o óleo apenas aí... Se eu tivesse trocado o óleo direitinho, né? Não tinha baixado tanto. Porque o diácio tava botar a fumaça, eu não sabia. Aí baixou o óleo rapidinho. Pois eu gastei desse tanto, diferente de ti, 500 reais. E ele ainda falou que foi barato, diferente de uns que eu gastei mil reais. Porque eles dão um esquente no tal do motor. Pois é. Pois tá bom, valeu. Depois nós continua, valeu. Ai, ai. Cansei. Como você não vai passar o pano na casa, não? Meu amor, eu já fiz. Foi terminar de passar o pano. Se você quer saber, viu? Lavei a casa todinha, varri e ainda passei o pano. Rápido assim? Rápido? Pois aproveito, pois aproveito, você acabou. Então você nasceu, você vai lavar a área de serviço, lavar louça. Eu lavar a área de serviço, lavar louça? Eu acabei de me sentar. Vieira, eu acabei de me sentar. O combina tinha sido o quê? Eu lavar a casa, enquanto eu lavar a casa, você pega, lavava a louça e limpa a área de serviço. Eu vou ter que fazer tudo, hein? Ah, meu filho, se vira. Se vira, o problema é seu. Você vai pra onde? Eu vou fazer... Pode voltar. Eu já achei isso. Pode voltar. Se você quiser entrar agora, você teve todo o tempo do mundo pra você limpar, pra você entrar enquanto eu tava limpando a casa. Agora que eu terminei, você vai querendo entrar? Ou você deixa secar o piso, ou então você pula o muro, que por aí por dentro você não entra, não. Você não é doido. Eu vou ter que esperar. Vai, vai ter que esperar sim. Porque se você tivesse feito na hora que eu achei combinado ali, tanto você quanto eu já tava aqui, descansado aqui, sentado, preferindo ficar andando mexendo no celular, agora o problema seu, meu filho. A louça ali e a área de serviço é pra ser lavada, viu? Tá bom, eu já sento, pra você ficar explicando, não. Parece pra mim. Fui conversar, conversei demais. Eu acho que eu não conversei nem tanto tempo assim. Ou será que enquanto eu conversei, eu distraí tanto assim que o tempo passou tão rápido que eu não percebi. E agora tá lá, a sala de boi e o otário aqui tenta fazer as coisas, ó. Cheio de coisa pra me fazer. E ela tá lá, jogando na minha cara. Que o que tinha dela fazer, já fez. Toma, otário. Pra prender, fui dar atenção aos outros, tá aí. Esqueci meu serviço que tinha pra fazer.